O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, informou neste domingo que o veículo que o levava à emissora, onde costuma apresentar seu programa de fim de semana, foi atingido por 14 tiros disparados por desconhecidos, que feriram o motorista do político. O antigo mandatário declarou à rádio Kawashun Coca que a perseguição a seu veículo por outros dois em que viajavam os agressores ocorreu às seis da manhã em horário local no trajeto entre a cidade de Vilha Tunari e Laúca, no trópico de Cochabamba. Morales disse que observou que dois ou três caminhões seguiam seu carro, então seu motorista desviou sua rota, mas a perseguição não parou. O acontecimento foi registrado em um vídeo de quatro minutos, filmado por uma mulher que estava no carro com Morales e que mostra parte do ocorrido. O ex-presidente disse ter contado ao menos 14 tiros disparados. Após o acontecimento, Morales destacou o ocorrido ao governo de Luiz Arce e disse que hoje foi cumprido o plano para tentar matá-lo, depois que fracassaram as tentativas de destruí-lo politicamente e processá-lo judicialmente, afirmou o ex-presidente. Estes fatos ocorrem no dia que marca duas semanas do bloqueio indefinido de estradas e os seguidores de Morales mantém para exigir que o governo retire os processos judiciais por tráfico de pessoas e estupro contra Evo Morales, que consideram parte de uma perseguição política.